A continuação do vídeo anterior, tá bom? A Tietchan estava explicando aqui, ó. Exercise no student book on page 10. E a Tietchan parou aqui, não foi? Então, vamos lá. There are three questions. São três perguntas aqui. Três questões, ok? Olha só. Four plus three equals. Aí a gente vai pensar assim, ó. Tenho four plus three. Quantos que eu tenho ao todo? Let's count. One, two, three, four. Five, six, seven. Yeah? So, equals seven. Qual é o resultado? Seven. You're going to write the number seven here. E vocês vão escrever, ó. Seven. Bem aqui, ok? Seven, ok? Agora, number two. Let's read. Vamos ler a number two? Eight, eight, eight minus two. Equals. Qual vai ser o resultado? Eight minus two. Equals. Vai escrever o resultado aqui, ok? Think. Yes? So, number three. Número três. One, one, one plus nine equals. Então, você tem one, one, one plus nine, nine plus one, one plus nine, nine plus one, one plus nine, nine plus one. Tá? Write the number, ok? Então, escreva aqui, ó. Write the number, aqui. Certinho. It's very easy, ok? E aposto que você vai responder corretamente. A Tietchan tá deixando esse áudio anexo ao plano e a resposta também. E eu tenho certeza que você vai acertar todas, ok? So, bye, bye. E tem mais exercícios no livro do workbook. O próximo vídeo, ok? So, salong! E aí E aí E aí E aí E aí